Música 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 Ah, Marinha Aqui é o Jumbit Estamos aí com vocês Música Música E você esta no canal Do Jumbit Música E sabe o que nós preparamos hoje, criançada? Nós preparamos uma coisa muito bacana que vocês adoram, é que é pintar! Nós vamos falar aqui sobre as cores, as cores, que são muito legais brincar com as cores, né, criançada? É muito divertido! Vamos lá, então? Vamos! Vou mostrar aqui para vocês logo, logo, vamos fazer o jubiço aqui, ó. Bolamos o jubiço aqui para desenhar. Vamos lá, as cores azul, que é a primária. Azul? Ele é bonito! Temos aqui o amarelo. Ah, é bonito! E o vermelho, jubiço! E o vermelho também gosto, é bonito! É, jubiço! Você está aprendendo isso na escolinha? Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou até a espada, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, as cores! Que legal! E sabe que a junção dessas cores aqui, a gente, ela torna cores secundárias, jubiço! Também já ouvi falar sobre isso, é muito legal É, e como que é a junção do azul com o amarelo, o que que fica? Fica verde Isso mesmo, Juvis, que é um verde E o verde, o que pode ser assim para ilustrar, para dizer o que é verde? Ah, o verde são as folhas das árvores É, isso mesmo, as folhas das árvores são verdes, muito bem Juvis, legal E aqui embaixo, ó, temos o amarelo Como é que é a junção do amarelo com o vermelho, mais o vermelho? Laranja Laranja, Juvis, e o que que lembra o laranja? Laranja, Juvis, suco gostoso, laranja, para a gente tá lá É, o açúcar de laranja, muito bem Juvis E aqui, temos o vermelho, a junção do vermelho com mais o azul Fica o que? Fica roxo ou violeta Isso, roxo ou violeta Que demais, Juvis E agora, para a gente começar a pintar o nosso jubitinhos aqui De pintar Ah, que legal, que coisa É, você achou que você ficou bonito aqui na foto? A minha outra muito bonita aqui na foto, hein? É, que legal, hein, Juvis Vamos pintar então, criançada Vamos lá Olha só, o chapéuzinho aqui, o bonezinho dele é vermelho É, pinta direto aí, rapazinho Reca direto aí, Juninho Ah, eu fico bonito, eu quis fazer isso aqui, ó Nã, nananana Né, Juninho, não é arraão, não? Hã? Juninho, eu tenho uma coisa pra mostrar no final do vídeo Ah, o que que você fez? Eu fiz esse trabalho de escola E eu quero mostrar, eu vou fazer desenho também depois Ah, depois eu quero ver, tá bom Olha só Ah, aqui o bonezinho é vermelho Ah, aqui, a camiseta aqui Aqui é azul, clarinho Ah, que legal tá ficando Que legal Azul Olha aqui a camiseta, que bonitã Ah, depois eu pico melhor, Juvis Ah, que legal Minha calça cinza Ah, Juninho, eu já tinha um pronto, né Você já fez um? Eu já fiz Ah, então vamos mostrar pra criançada, né Eu quero mostrar um, né É, vamos mostrar Olha só Aqui tem que ser amarelo, aqui, essa parte do jubito Você peita amarelo? Eu fiz amarelo também Ah, eu tô pintando meio esquisito aqui, mas Mas eu acho que vai ficar lindo Olha só, que bonito É, mas vamos mostrar aqui o do jubito, como é que ficou Depois eu termino o meu Ah, vamos mostrar o meu Vamos mostrar o meu Ah, aqui Um, dois, três e... Tchanam! Que legal, que bonito Você viu, você gostou? Criançada Vocês gostaram do meu desenho? Ah, ficou legal? Diga aí pra nós nos comentários Diga pra gente aqui Ah, sim Que legal Eu adorei, jubitos Que bonito Você pinta muito bem, hein Obrigado, juninho Obrigado E o que mais você quer trazer? Eu quero trazer a bandeira A bandeira do Brasil? Ah, eu fiz isso aqui no colégio Na escolinha Que legal Você fez na escolinha, jubitos Eu fiz Que bonito, hein Jubitos, e quais são as cores da nossa bandeira Da bandeira do Brasil? É, as cores da bandeira do Brasil É verde, arelo, azul e branco É isso mesmo, jubitos Parabéns! Se vocês ainda não são inscritos em nosso canal Se inscrevam, galerinha Pra receber sempre novos vídeos Legais, engraçados E educativos também como esse É verdade, galerinha Se inscrevam! E você que já é inscrito em nosso canal Dê aquele like Já compartilha para os amigos E não se esqueça Que todo sábado Às 10 horas da manhã Tem vídeo novo no canal Né, jubitos? É verdade! É isso aí, galerinha! E se você Quer também Pintar o jubitos Que nem esse aqui Que a gente está pintando E pintou Vou deixar lá no Instagram No Instagram é Arroba jubites Com dois T Arroba jubites Com dois T Tá bem? Ah! E ô jubitos Por que você roubou meu Instagram? Eu peguei tua senha Eu peguei a senha Pra mim O Instagram Tchau! 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 Tchau!